Seja bem-vindo a mais um vídeo, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como que você faz pra poder amolar essa ferramenta aqui que é um chanfrador de couro. Olá, eu sou Beto Canto, trabalho com couro há 8 anos, sou apaixonado pelo que eu faço. Isso me levou a conseguir vender meus produtos pra todo o Brasil e até no exterior. Pra empreender nessa área, eu já venci muitos desafios e irei te ajudar a vencer também. Pra conhecer mais meu trabalho, me segue no Instagram BetoCanto1, que lá eu sempre estou postando meus trabalhos e também tenho vários cursos que você encontra aqui na descrição do vídeo. Aí, deixa eu pegar um pedacinho de couro aqui, vamos ver se ela tá amolada, peraí. Ela tá amolada que eu amolei ela esses dias. Ó, né? Ó. Mas se você quer deixar ela mais amolada, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, isso aqui é uma lixa 1200, coloquei nessa tabuinha aqui. Você vai pegar e vai dar uma puxada aqui. Ó. Puxa, entendeu? Ó. Aí você vai pegar um couro. Isso aqui é um atanado. Tem que ser da mesma largura. Aí você vai pegar a lixa. 1200 vai colocar aqui no meio, aqui ó. E vai pegar. Deixa você fazer assim, agora vai fazer deitado. Ó. Vai encaixar aqui, ó. Vem puxando. Ó. Ó. Entendeu? Passa aí umas duas, três vezes. Aqui na parte aqui de fora aqui, tem essa cera de jacaré aqui, ó. Você encontra no Mercado Livre. Não quer abrir, vamos abrir agora no... Não quer abrir no carinho, vamos abrir na brutalidade. Ó. Você vai pegar ela aqui, ó. Passar aqui, ó. Tá? Tem vários. Tem as que é pra polir, pra molar. Vou passar essa outra aqui também. Vou passar junto. Ó. Tem a mais... Que é pra polir, pra dar fio, né? Pessoal, os coteleiros gostam de usar muito isso aqui. Na verdade, eles usam isso aqui direto, né? Aí você vem aqui, ó. Ó. Passa. Uma, duas, três, quatro. Cadê? Aqui, ó. Vamos passar mais um pouquinho aqui, ó. Você viu que a gente passou aqui na parte de dentro, né? Agora vamos passar na parte de fora. Ó. Deixa aqui do lado e vamos, ó. Uma, duas, três. Passa várias vezes. Na mesma quantidade que você passou, eu passei seis. Aqui eu tinha passado quatro, né? Vou passar mais duas aqui. Uma, duas. Passa três. Pronto. Mesma quantidade que você passa. Aí você vai fazer o teste. Ó. Já anotei a diferença. Ó. Entendeu? Essa é uma dica de hoje. Quanto mais você fizer, melhor vai ficar o seu chanfrador aí. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra nós. Curte aí. Comente aí embaixo. Fala aí pra mim como que você faz pra poder amolar suas ferramentas. Me dá dicas aí também que eu aceito. Abraço, hein? Tchau. 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 Obrigado.